Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Mina Amorosa, iniciando mais um vídeo para o canal Vida de S.L. aqui no jogo Second Life. E hoje, como vocês estão vendo, eu estou super bem acompanhada com os meus amorzinhos. Eu postei uma foto no Instagram sobre a coisa do hashtag cara em casa, que é bem importante. No mundo inteiro está tendo essa campanha, então é importante que a gente fique o máximo que puder. Bem, na minha rua as pessoas não gostam muito de ficar em casa não, mas eu estou tentando cumprir isso. E confesso que é bem difícil, às vezes eu acho que vou pirar ficando trancada dentro de casa. Como vocês sabem, eu sou sagitariana e é complicado para mim. Mas quando a gente está com quem a gente ama, é tudo mais fácil. E isso é o mais importante. Claro que o Marte também está incluído nessa, né? Bem, vamos começar aí falando sobre o assunto desse vídeo. Tiveram muitas gifts nesse período aí de confinamento na R.L. E muitas pessoas ficam sozinhas ou tristinhas e muitas com muito tédio ou também não podem se comunicar e interagir com outras. E isso não é legal. E fazendo, pensando nessas pessoas, as lojas aqui no Second Life começaram a dar vários gifts nesse período. E isso foi bem legal, hein? É um bombardeio de grandes gifts. Falando de gift, eu não posso deixar de falar do corpo e da cabeça de um Linden também. Que eu postei na fanpage, postei no grupo, bem assim na urgência, porque eu pensei que ia sair igualzinho uma cabeça que eu postei. E no dia seguinte já não estava mais a um Linden, também era Bento. E eu até nem consegui comprar ela. Mas essa eu consegui e o corpo também. Para você que segue a nossa fanpage, sabe aí que eu estou postando bastante. E lá eu postei sobre o corpo e a cabeça, que são Bento. E também Bum. Custando apenas um Linden, o corpo agora vem com uma R.A. de Alpha. Que é muito legal. Logo a gente vai falar sobre esse corpo. Mas já de antemão eu vou te avisando que ele parece muito com o Maitreya. E também é muito bonito para poder editar. Ficam formas muito bonitas. Também tem a cabeça. Ela também só custa um Linden. Hoje nós não vamos falar sobre detalhes, funcionamento de coisas e de Gifts. A gente só vai falar sobre os Gifts que estão aí e que você também pode pegar. É claro que eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Para você já poder comprar o seu corpo e a sua cabeça antes. E eles saiam aí do Marketplace como outras coisas bem legais. Que vieram ao Linden e acabaram sumindo muito rapidamente. Já que estamos falando de cabeças, Bento. Vamos também falar aí sobre a cabeça Gênesis. A cabeça Gênesis é um presente apenas de quem é do grupo. Na verdade não é bem um presente. É um desconto que você tem para poder comprar uma das cabeças Gênesis e Bum. Que está na loja. E para quem não sabe o que é Bum, Bates on Mesh. Pode ver aqui no card e ter uma ideia do que é que está acontecendo no Second Life. E o que é esse tal de Bum. E depois desses dois Gifts bem legais, a loja Blueberry tem um Gift Card no valor de 350 Lindens. Eu vou mostrar tudinho agora no fim do vídeo, tá? Porque a gente também tem mais Gifts para pegar. Sim, e é simplesmente uma espécie de evento para alegrar as nossas vidas confinadas, R.E. Então, lançaram aí o Stay At Home. Aqui são várias lojas envolvidas que estão dando presentes totalmente free. Bem, é hashtag ficar em casa. Mas no Second Life nós podemos sair. Então, eu vou deixar os meninos aqui com alguém e vou lá com vocês, tá? Eu vou me arrumar. Eu volto daqui a pouquinho. Prontinho, já estou arrumada e nós vamos conferir esses Gifts maravilhosos. E é claro que eu não vou deixar os meninos sozinhos, né? Estão em boas mãos. Pode ir tranquilo, Nina. Eu vou cuidar muito bem deles. E eu estou na loja Blueberry. E aqui você vê o painel com vários presentes lindos. Inclusive, esse novo presente da loja que é lindo também. Lembrando que você tem que clicar aqui e entrar no grupo. Que custa 20 Lindens. E aí você quer usar os seus créditos com uma roupa linda. As roupas aqui na Blueberry custam 250 Lindens. Para comprar, você não vai clicar com o botão esquerdo do mouse. Você vai clicar com o botão direito. Abrir o menu e vai usar os seus créditos. Antes de você usar, você deve adicionar o seu cartão. Que é como se fosse uma espécie de cartão de crédito. Vai clicar e vai receber a mensagem no chat local falando os créditos que você tem. No meu caso, eu já utilizei. E eu tenho apenas 132. Então, não vou poder comprar. Você tem que ter um saldo no valor igual ou maior ao que você quer comprar. Então, no seu caso, que você pegou o seu gift card. Você tem 350. Então, vai sobrar 100 Lindens ainda. E agora, chegando à loja Gênesis. Vamos conferir a cabeça. Na verdade, ela custa 20 Lindens para quem é do grupo. E o grupo 99 Lindens. Não é o grupo antigo que eu já tinha aqui. Olha só. Esse aqui. Ele não vai funcionar para você conseguir o desconto por 20 Lindens. Você terá que entrar em um novo grupo. Também pago. Esse aqui. Gênesis Lab por 99 Lindens. E só então, você vai poder comprar com o desconto. Entrando no grupo. Ok. E agora sim. Comprando a cabeça pelos 20 Lindens. E recebendo. A loja também tem skin com desconto para quem é do grupo. Clicando aqui. Você vai ter as duas opções. O valor para quem não é do grupo. E o valor para quem é do grupo. E também, ainda vai ter que comprar uma skin para o corpo. Se não quiser que a skin fique totalmente incompatível com a da cabeça. Nós vimos aí que a cabeça não é frita. E que também, o grupo que também foi pago no passado. Quando eles deram uma cabeça como gift. Também, acabou não servindo. Então, muito frustrante para mim. Eu fiquei muito chateada por muito tempo. Mas eu tinha também que falar sobre essa cabeça. E sobre esse gift. Para você que quer muito uma cabeça. E agora nós vamos ver os presentinhos do Stay At Home. Aqui, o site é super simples de você conseguir pegar os seus presentes. Não precisa de grupo. Não precisa de Linden. Você simplesmente pega o TP e pega o seu presente. São vários grupos envolvidos. E sempre está aumentando. Iniciou no dia 25 de março. E não tem data prevista para acabar. Inclusive, estão aparecendo outras lojas. Que estão entrando aí nessa certa campanha. Para fazer a gente ter mais coisas. Para fazer no Second Life e se distrair. Aqui na abinha Gifts. Você vai ver que tem várias opções aqui. Que são os Gifts. Os tipos de Gifts. Não tinha esse aqui. Animações e poses. Mas agora já tem. Então, tem poses também. Então, vamos iniciar aqui. Pelas animações e poses. E olha só que poses lindas. Vamos a primeira. Que é da Kokoro. Vai carregar. Como sempre. A página do Teleport. Você pode clicar aqui. E aparecer a janelinha. E abrir no Second Life. Ou, se não abrir a janelinha. Você pode copiar esse endereço aqui. E colar lá no seu navegador. No visualizador. Mas aqui. E aqui está o presente. Totalmente free. Que a gente está procurando. Esse aqui. Você tem que pagar um lindem. Mas eles sempre vão te reembolsar. E aí. Você aceita. Bem. Esse aqui. Foi o primeiro. De muitos Gifts. Que você tem que pegar. No site. Muitos dos presentes. Você vai ter que ter um lindem. Mas sempre vão te reembolsar. Como a gente viu. E outros vão ser totalmente free. Lembrando também. Que são presentes masculinos. E femininos. Não são apenas para as meninas. Também tem muitos itens. Para as crianças. Vários itens de decoração. E grandes lojas. Também estão participando. Tá. E só lembrando você. De não esquecer. De ver os Gifts. Que estão nas lojas. Porque muitos. Tem muitos Gifts Frees. Maravilhosos. Por exemplo. Aqui nessa loja. Onde já estamos. Tem um grupo pago. E um grupo free. Se você entrar no grupo free. Você poderá pegar. Essa linda pose. Que com certeza. Eu vou utilizar. Para fazer uma linda foto. Com a minha família. Eu espero que esse vídeo. Tenha te ajudado. A encontrar coisas legais. Para fazer. Durante esse tempo. Que você está em casa. No mais. Lembrando que. Várias lojas. Estão entrando. Também. Para participar. Então. Podem ser adicionados. Novos Gifts. E eu quero mandar. Um super beijo. Para Lisa Holloway. Ela é blogger. E tem um flick. Com fotos maravilhosas. Que eu amo. Muito obrigada. Por terem assistido esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever. E deixar um like. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Porque agora. Eu tenho que ir para casa. Tchau. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.